Olá amigos e amigas que assistem os vídeos do Chico Web, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente, fazendo parte desse trabalho, mais um vídeo aqui com a nossa amiga Luzia, que é a Luzia muito feliz com a chegada dessas portas, que aqui estão umas portas muito bonitas, o nosso amigo velho buste que está nos assistindo nesse momento, aquele abraço nosso amigo velho buste, sim, um abraço, muito obrigada, mandou umas portas aí, um dinheiro para comprar as portas e o cabra das portas caprichou mesmo, porque só madeira de cedro que é uma raridade, é, são muito bonitas, as janelas também, eita Luzia, a Luzia feliz, são cinco janelas, cinco janelas e quatro portas, porque a Luzia tinha ganhado uma porta da frente, que lá está no lugar também, com o dinheiro que a nossa amiga mandou também, ela comprou essa porta aqui do fundo, outra porta, que a Luzia está, que a Luzia está com as notas tudo guardadas, né Luzia? Sim, está tudo guardadinho, depois a gente vai prestar conta com as nossas amigas, com certeza, prestar conta com elas, com os amigos, que é para, porque isso, que eu sempre costumo dizer, cada vídeo que a gente faz é uma prestação de conta, é sim, é sim, agora mesmo a gente está prestando conta com o nosso amigo velho buste, que ele mandou dois mil reais para comprar essas portas, pois é, E a única maneira que nós temos para prestar conta é assim, é gravando, né? É sim, com certeza A gente conversa com eles, mas o bom é que gravando, que todas as nossas amigas que torcem pela gente Está lá vendo a nossa alegria, né filho? Está vendo a nossa alegria e estamos firmes aqui, graças a Deus está dando certo, né? Com certeza Então, como eu repito a falar, essas portas, o nosso amigo velho buste mandou dois mil reais, certo? E as portas foram só mil e novecentos e cinquenta reais, que eu até pedi para você pegar uma nota, né? Uhum Mas o homem não deixou a nota com você ontem? Não, é porque eu esqueci, na hora que ele veio, estava quase chovendo já também, aí eu esqueci de pedir a ele, mas eu falo com ele quase todo dia, aí eu peço ele, qualquer coisa eu passo lá e pego Uma nota, porque tipo assim, a nota é bom, para a gente ficar guardado e depois a gente ficar se lembrando, quanto foi o valor, entendeu? Exatamente Porque o nosso amigo doador, ele sabe o valor lá Ele sabe o valor das portas, então a gente, como eu repito a falar, ele mandou dois mil e as portas foram mil e novecentos e cinquenta reais Eu estou lhe repassando cinquenta reais, que foi o troco lá dos dois mil, viu? Está certo Tudo é gravado, é registrado Pois é, pois está aqui certo, 50 reais Cinquenta mangos Pois é, e a Maria, a gente está feliz demais, essas portas são lindas, eu estou apaixonada por ela Muito linda, as portas é depois de pintada, que parece que já está pintada, parece que já está se envernizada, mas não está envernizada Não saída não Só que foi uma madeira mesmo, aquela madeira velha, que é só o ângulo que eles falam, né? É, sim Só no cedro, então aí são madeiras para durar muito tempo Muito tempo, a vida toda, como dizer, né? As nossas amigas e amigos estão sentindo uma zoadinha para lá, mas é que o pedreiro está começando a montar o banheiro Exatamente, está ficando lindo E a gente, eita, a gente tem muito o que agradecer, né? As nossas amigas e amigos que torcem pela gente Exatamente Mandaram doação para tirar a luz daquela casinha Com certeza, a gente é muito grato a todos Muito grato mesmo A gente tem nem palavras para agradecer Essas pessoas, que não medem esforço para ajudar a gente aqui, viu? E eu mesmo, eu sou muito grato de estar podendo participar de um trabalho desse, viu? Junto com essas nossas amigas que estão me dando força para a gente continuar esse trabalho É, sim, isso é muito importante Para muita gente Não só para mim, porque até os nossos amigos inscritos Todos eles ficam felizes pela gente É muito bom Bom demais A gente todos felizes E risar para as nossas amigas e amigos Breve a Luzia aqui na casa dela É Que a Luzia não vê a hora, né? É, não vejo a hora de mudar Estou ansiosa Não sei o que aconteceu Vamos mudar logo? Eu digo, não Deixa pelo menos botar as portas e as janelas Porque mais longe já tem É, exatamente E eu acho que até o final da semana que vem Eu acho que está tudo pronto, né? Com certeza Até o final dessa semana, né? Dessa semana, acho que vai estar tudo pronto É É para estar tudo pronto Tudo pronto Ah, vai dar tudo certo E na próxima semana é a mudança É sim É o dia mais esperado É, exatamente É o dia mais esperado E a gente fica muito grato por tudo isso É, a gente fica muito longe Eu mesmo ando muito feliz, viu? Eu sei Você sabe disso, né? Sei sim Olha, muito feliz que eu torcia muito Não só por você Mas por todas as nossas amigas personagens, né? Sim Eu torço que tudo dê certo para elas É que todo mundo tem um sonho, né? É Às vezes as pessoas não conseguem realizar os sonhos Mas aparece esses anjos que vem a fortalecer, né? É verdade É uma bênção muito grande Cada uma ajuda que eles mandaram para a gente Mandaram para a gente construir o nosso sonho É muito grato A gente é muito grato por tudo É que nem o Zé está ali nos ouvindo e disse Ei, rapaz, eu nunca ia ter condição de fazer um trabalho desse, né? É, verdade Não ia mesmo não Não ia ter condição de fazer um trabalho desse E se fosse, ia demorar demais? Ia demorar muito, né? Ia Ia demorar muito porque viver com meio salário mínimo, né? E a família ia aumentando E aí não é só a esperança, né? É, era só a esperança Mas agora, graças a Deus, é um sonho que está terminando de ser realizado Terminando de ser realizado Vamos mostrar um pouquinho o banheiro? Vamos Sim Está ficando lindo demais É um banheiro top É A Luzia foi que escolheu o banheiro O nosso amigo que mandou a doação, mandou ela escolher do jeito dela Oi Eita, Luzia Está ficando muito bonito Muito bonito, viu? Aí está o nosso amigo Pedro, que também é amigo da gente também, né? Não, meu amigo Carlos? É Nossa amiga Carlos, que é amigo da gente também aqui Fica fazendo esse trabalho ali É um trabalho muito bem feito dele, ó Pedro Perfeito Caprichoso mesmo, viu? É que eu costumo dizer Para fazer um trabalho desse, tem que botar Pedro Bom mesmo, que sabe fazer um trabalho Para não estragar o material, entendeu? É, sim Porque o material é tão caro E vem de doação É Para depois a gente dizer Não, estragaram o material Sim Lá, ninguém fez nada por isso, né? É verdade Então a gente procura botar a pessoa responsável É Para isso realmente não acontecer É Que passam tudo com muito carinho, né? Com muito carinho Porque nós trabalhamos com doação Sim E as pessoas mandam esse dinheiro lá E elas ficam felizes de ver o trabalho feito, entendeu? Exatamente Nossa, a pessoa depois tinha que quebrar Não, não deu certo ter que quebrar Já ia ficar alguma coisa perdida Perdida, exatamente Aí não dá certo É, não dá não Mas graças a Deus tem dado certo até agora E vai continuar dando certo, né? Vai continuar dando certo Não é o nosso amigo Pedreiro? Na hora Vai continuar dando certo É o nosso amigo Carlos Que a gente praticamente viveu a infância todos juntos Foi? Foi Foi Muito bom Muito bom Muito bom Nós era tudo criança brincando, caçando passarinho, viu? Era aquele tempo de muita dificuldade, mas a gente tem saudade, né? É verdade Não é não, Carlos? É isso aí De muita dificuldade, mas a gente tem muita saudade daquele tempo Tempo de criança deixa, deixa muita saudade Deixa, deixa saudade A gente relembra muita coisa, viu? Tempo, a felicidade bem pertinho da gente, viu? É sim Mas é assim mesmo Exatamente Pois é isso aí Vamos encerrar aqui mais um vídeo E a gente vai ficar por aqui Alguns dos nossos amigos O nosso amigo que mandou doação para a nossa amiga Luzia No próximo vídeo, viu? É sim No próximo vídeo Vai ser tudo registrado Não se preocupem Tudo é gravado, é registrado É que nem nós costumamos dizer Tudo é gravado, é registrado Que é a nossa prestação de conta, né? É E logo logo vamos gravar a nossa mudança de volta para casa É de volta para minha casa É sim Vai estar tudo bem Não tinha um programa aí de volta para minha casa? Tinha Não é não, de volta para minha terra, né? É Aqui vai ser de volta para minha casa É sim Exatamente E meu, muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau Muito obrigada, tchau